Hoje é dia de ir pra Pepe Island, então peguei uma van que veio até aqui e agora já tenho o meu ticket pra ir pro ferry, acho que são duas horas de ferry. Tô chocada com a desorganização aqui, botei a mala bem direitinho e já sumiu a mala. Meu Deus, finalmente cheguei em Pepe Island, consegui pegar minha mala e tem que pagar 20 bar pra entrar aqui na ilha e eles dão esse papelzinho aqui. Aqui já quando chega tem várias pessoas mostrando essas plaquinhas de hotel aqui, nossa é bem turístico, mas olha que lindo! Aqui é o Long Tail, eu vou pegar um. Olha a loucura! Aqui é o McDonald's aqui. O lado bom é que eu consegui um hotel bem pertinho daqui, então todos os passeios que eu for fazer e até pra ir pras outras ilhas é tudo perto. Caminhando são 10 minutos até o hotel, então tô indo lá, deixar a mala e vou ver algum lugar pra almoçar, porque eu chequei infelizmente nesse e eu não consegui fazer mais cedo. Então eu tenho mais três horas pra ficar de bobeira por aqui. Cheguei no hotel! Esse aqui, Twin Pumps, é bem de frente da praia. Meu Deus, que delícia! Fui no lugar errado, ali era o hotel, o meu é Bangalô. Não tem pista pra praia, pelo menos é um minuto da praia. Esse é o Bangalô. As fotos pareciam bem melhor, mas tudo bem. Tem geladeirinha, uma cama grande, o ar condicionado, acho que ele falou alguma coisa, esperar cinco minutos pra gelar, porque ali tá escrito 36 graus. Ah, e o banheiro. Pior parte. Tudo meio... manchado, sei lá. Enfim, gente, uma dica. Não peguem muitas coisas baratas, porque acontece isso. Olha esse espelho. Maravilhoso. Bom, gente, depois ali do hotel que eu deixei as minhas coisas, eu fui sair pra comer e voltei pro hotel e capotei, como vocês podem ver na minha cara. Acabei de acordar. Acordei pro pôr do sol e agora eu tô indo no Viewpoint. Tudo aqui é a pé, não tem moto pra alugar, não tem, tipo, em táxi, nada. É uma ilha realmente bem pequenininha. E agora eu tenho que subir uma escada enorme. São, acho que, 15 minutos andando até um ponto lá em cima, pra ver toda a cidade. Consegui. Cheguei no topo. Ali tem que pagar 50 bahts pra entrar. E é só, tipo, esse cara de segurança. Bem nada a ver pagar por isso, mas tudo bem. Olha, gente, aqui é muito bonito. Mas não sei se vocês conseguem ver pela imagem que fica bem... Essa nuvem, sabe? Névoa. Assim. E é tudo assim aqui. Não só aqui em Pipi, mas também em Bangkok, em Phuket. Tudo. Acho que é tudo pra poluição mesmo. Nada fica limpo. Mas é bonito igual. Uma coisa que eu lembrei de compartilhar com vocês é que, não sei se vocês... Obviamente vocês conseguem ver. Mas isso aqui e isso aqui que tá no meu olho apareceu aqui, lá em Bangkok. E eu não sei se é por conta da água, que não é limpa aqui. Mas apareceu aqui no meu olho. Não coça. Não acontece nada aqui. Tá parecendo que é tipo uma espinha, mas... Não sai nada. E pelo meu corpo, aqui ó... Saiu algumas picadas que daí coça. Isso aqui eu acho que era de mosquito, mas... Ainda tá coçando. Já faz... Acho que três... Dois, três dias que tá assim. E não para. É isso. Só pra compartilhar pra vocês mesmo. Desci aqui. Olha isso aqui. Tá tudo seco. E o cheiro tá insuportável. Vou tentar ir mais pra lá. Pra ver se tem água limpa, normal. Gente, eu tô chocada. Que aqui eu pensei que o hotel era do outro lado que tinha água e tudo mais. Que eu vi pelo mapa. Mas não. O hotel aqui na minha frente. E olha isso. Vocês lembram como é que tava, né? Que eu mostrei pra vocês quando eu cheguei. Olha isso. Tudo seco. E os barquinhos ficam tudo ali. Tipo, estacionado na secura. E amanhã de manhã deve tá tudo normal. Vim aqui na lavanderia. Vim aqui. Tem que trocar. E para. Aqui tem os sabões e amaciantes. Só vou pegar o sabão mesmo. E esse aqui. Simples. E agora aqui. 40. E agora. Já tá lavando. Uma horinha. Vou comer. Vou pegar um crepe. Aqui. E vou pegar um de Nutella com morango. Olha como eles escreveram. Esqueceram o R aqui. Já peguei aqui. Agora eu vou voltar lá pra pegar as minhas roupas. Olha isso aqui. Tá com bastante Nutella. O morango tá lá embaixo. Mas tá bom. Ó. Já deu aqui. Já coloquei as coisas na mochila. E parti o hotel. Aqui no meio do caminho do hotel. Tem luta. É de graça. Mas tem que pagar uma bebida. Bom gente. Já cheguei no hotel. No fim. Eu estendi as roupas aqui. E voltei lá pra aquela. É. Luta de Muay Thai. Pra ver como é que era. Bem diferente. Mas foi legal. Acho que eu fiquei uns 20 minutinhos ali. E agora. Tô de volta pro hotel. Pra dormir. Que amanhã de manhã. Tenho mais um passeio. É. Pra algumas ilhas aqui. Ao redor de Pipi. E eu queria falar pra vocês também. Que eu comprei a passagem de ferry. De buquê. Pra Pipi. Aqui. Por 600 bahts. Vou deixar aqui a conversão pra vocês. Porque é de cabeça agora. Não sei. Mas foram duas horas. É. Eu comprei. Na rua mesmo. Ali no mesmo lugar. Que eu aluguei a moto. Da primeira vez. Em cuquê. É isso. Até daqui a pouco. Bom dia gente. Já estou aqui. Acordada. Pra ir pro passeio. Tô aqui. Pedindo um shake. É. Porque vai ter um cafezinho da manhã. Básico no barco. Então. Só vou pegar um shakezinho. Pra dar uma acordazinha. Tô aqui na Monkey Beach. Infelizmente a maré tá muito alta. Então. A gente consegue ver só daqui. Ai. Mas é muito fofo. Esse aqui é bem bebezinho. Ai papi. 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 Chegamos aqui em Maya Bay. Aqui a gente vai ficar uma hora e meia. Olha o que que eu encontrei aqui Milho Só falta uma manteiguinha Peguei o milho aqui Foi 100 bahts E é uma delícia Muito bom Olha que lindo a cor aqui Infelizmente a gente não pode nadar O que pode fazer é ficar até a canela Na água Porque aqui eles estão recuperando Os corais Então não dá pra nadar A cor é surreal E todo mundo está respeitando Vocês podem ver que Fica até baixo do joelho Ali tem uma prainha Que parece que está bem bonitinha Mas ninguém está indo pra lá Acho que nem dá pra ir A gente vai ficar mais uma hora aqui Nessa praia E depois a gente vai pro barco E ir ao passar Agora a gente está saindo daqui De Maya Bay Já está na bandeirinha vermelha Vocês podem ver ali Pra sair É uma loucura Hora do almoço Vai ser a vista aqui Tchau 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 Agora a gente parou aqui na Monkey Beach, na Monkey Beach 2, aqui tem muito mais macaco. Gente, estou muito feliz que eu vi tubarão, são baby tubarão, tipo, acho que, ai não consigo fazer com as duas mãos, mas é grandinho, tipo uns 30 centímetros, talvez 20, vi 3 um do lado do outro, super lindo, e é isso, estou realizada. Já acabei o passeio. Daqui a pouco eu conto pra vocês como é que foi tudo, meu veredito final, e agora aqui na frente do hotel tem uma apresentação de fogo. Bom gente, já cheguei aqui no hotel, já tomei meu banho, estou totalmente cansada, mas vim aqui pra falar pra vocês como é que foi o passeio. Foram 8 horas de passeio, foi assim, um pouquinho cansativo, em questão que teve muitos lugares que a gente fez snorkeling, ficou só nadando, então cansa, né? Cansa ficar dentro da água o tempo todo e ainda mais nesse calor, mas foi maravilhoso. No final, eu não consegui gravar pra vocês, mas eu vi plantons luminescentes. Eu gostaria muito de ter visto como na foto, que eu vou deixar aqui pra vocês, porque eu pensei que era tudo, a gente ficava meio que tudo azul em volta e tudo mais. Mas o que acontece é que quando a gente se move, então a gente tem que ficar com o pé e com a mão mexendo bastante assim, e a gente vê luzinhas azuis embaixo assim na água. Mas o resto foi maravilhoso, eu amei ver os macaquinhos perto da água. E agora eu tô indo aqui no centrinho comer alguma coisinha e eu vou só filmar pra vocês uma coisa que eu achei bem diferente aqui na Tailândia, é que as coisas são muito sexualizadas, na verdade. Em Bangkok, na verdade, acho que toda a Tailândia tem muito de massagem que é com o final feliz, digamos. E aqui em Hippie Island tem totalmente uma placa escrito Happy Massage, ou seja, massagem feliz. E as meninas ficam ali na frente com uma plaquinha batendo na bunda dos homens que passam e tudo mais, então isso eu achei muito doido assim, porque a gente não vê muito, né? Em Bangkok também o que eu vi foram bastante bar, club, com as meninas todas de lingerie, dançando mais sensual, etc. Tem bastante bar de striptease, por exemplo. Aqui em Hippie tem também bastante, então é bem diferente a gente ver isso. A única vez que talvez eu vi algo assim parecido foi em Amsterdã, naquela Red Light, acho que é o nome, mas é bem diferente aqui. Amanhã eu tô indo pra Krabi, eu comprei o Ferry por R$450, fica duas horinhas daqui e eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho